A gente tem que socorrer isso, não tem que socorrer os outros, ele tem que agarrar Lutado, lutado, lutado O pai jogou fogo, o pai nasceu meu centro, o pai não tem que fazer isso, não tem que fazer isso O pai, eu tenho um homem, eu tenho um homem, eu tenho um homem, eu tenho um homem, eu tenho um homem Amém. Amém.